Olá, eu sou a Ingrid Gerolimic e esse é o programa Brasil no Divã da Carta Capital. A nossa tarefa aqui é pensar o Brasil junto com ele. E para isso, nós vamos trazer o país para análise e revisitar a nossa história por uma perspectiva social, cultural e psicanalítica. E não se esqueçam, nós estamos nas principais plataformas de podcast e no canal de Carta Capital no YouTube. Bom, hoje eu vou conversar com ele, que é uma das maiores lideranças ambientais da política do Brasil. Ele foi ministro do Meio Ambiente no segundo mandato do governo Lula, foi secretário de Meio Ambiente no estado do Rio de Janeiro e atualmente é deputado estadual. Então, com muito prazer eu recebo aqui no nosso Divã, Carlos Mink. Seja muito bem-vindo. Olha, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, sempre bom. Bom, Mink, vamos conversar com os muitos desafios que tem pela frente esse governo Lula. A gente sabe que nos últimos anos o Brasil alcançou uma taxa recorde de desmatamento no Brasil e um aumento das emissões de gases do efeito estufa. Queria que você me dissesse o que você está pensando do ponto de vista dos desafios que o governo brasileiro tem em relação à redução do desmatamento no Brasil. Olha, essa é uma questão verdadeiramente relevante, não só na Amazônia, também no Cerrado ou na Mata Atlântica. Quando eu fui ministro, dois anos, de 2008 a 2010, nós conseguimos reduzir a metade do desmatamento. E nós, para isso, usamos vários instrumentos diferentes. Um deles foi um decreto de 2008 que regulamentou a Lei de Crimes Ambientais e permitiu o perdimento. O que é isso? Você pode, depois de notificar, se tiver um crime ambiental continuado, você pode se apropriar de motosserra, trator, gado, que estejam sendo usados para cometer um crime continuado e doar para um fim social. Por exemplo, a gente doava sempre para o Ministério do Desenvolvimento Social de Fome Zero. Esse é um ponto. O outro ponto eram as ações do boi pirata. Então, a gente fazia ações com o Exército, o IBAMA, a Polícia Federal, na época era ministro da Justiça, o Tarso de Enro, e isso muito efetivo. Toda semana eu próprio ia lá e participava das ações. Mas isso não basta. Tinha que ter financiamento para o desenvolvimento sustentável. Por isso, a gente criou o Fundo Amazônia, em 2008, e o Fundo Clima, em 2009. Ele ficou desativado, esses dois fundos. Ficaram desativados os quatro anos do Bolsonaro e do Salles e agora estão sendo reativados. Mas isso não é instantâneo. Tem que ter novos projetos, eles têm que ser aprovados pelo COFA, que é o Comitê Orientador do Fundo Amazônia. Quem faz parte do COFA? Seringueiros, Conselho Nacional, indígenas, SBPC, que são os cientistas, empresários, governos do Norte. Outra coisa importante, pactos setoriais. Tudo isso foi parado e a Marina Silva e a sua equipe vão retomar. Eu participei da equipe de transição do Lula, junto com a Marina, com a Isabela, com o Jorge e Diana. A gente vai retomar os pactos setoriais. Por exemplo, a moratória da soja, que foi muito efetiva. Depois, se você quiser detalhar, a gente explica o que era a moratória. O pacto da madeira legal, o pacto do minério legal. Você não basta dar pancada. Você tem que direcionar para um bom desenvolvimento. E para isso foi fundamental. Outro instrumento que vai ser retomado agora, que é o zoneamento econômico e ecológico da Amazônia. foi feito durante um ano e meio, por 11 universidades federais. E esse zoneamento econômico e ecológico fala que áreas têm que ser completamente preservadas. Áreas já degradadas, que pode ter indústria, mineração. A gente tem que criar emprego nessas regiões. Áreas de pesquisa, de ecoturismo. Em suma, vai mostrando a vocação de cada área. Quer dizer, não tratar todo o território como se fosse uma coisa só. Ver a aptidão e a restrição de cada um. Todos esses instrumentos vão ser retomados. E há um outro que não foi retomado ainda, que é a Força Nacional Ambiental. Isso consta de um decreto do Lula de 2008, que nunca foi implementado, mas também nunca foi revogado. Quando a gente discutiu esse ponto no grupo da transição, o Ibama, no início, Ingrid, ficou contra, por duas razões. Primeiro, porque o Ibama está espacelado e tinham medo que essa Força Nacional tirasse a prioridade de recompor o Ibama. Segunda preocupação, militarização. Como o Bolsonaro militarizou tudo, dava ideia que essa Força Nacional Ambiental era algo militarizado. Quando foi esclarecido que a prioridade era recompor o Ibama e o ICMBio. Segundo, que esses policiais da Força Nacional Ambiental seriam treinados e comandados pelo Ibama. E terceiro, que o orçamento disso não é do Ministério do Meio Ambiente, é do Ministério da Justiça, assim como a atual Força Nacional, que funciona em casos específicos, solicitado, no caso, pela Ministra do Meio Ambiente, pela Marina Silva. Com essa explicação, a turma do Ibama e do ICMBio passou a apoiar nessas condições. Então, a gente está querendo que isso seja implementado. Muito bom, Mink. Você trouxe, você falou até da moratória, que você explicaria, acho que é bom, porque você, como ministro, trouxe algumas questões importantes no sentido de promoção de um desenvolvimento sustentável nessas áreas, por exemplo, na Amazônia. Há como se falar, por exemplo, em uma economia sustentável nessas regiões? Você falou de zoneamento econômico e ecológico. Como conciliar essas duas agendas, para que a gente possa, inclusive, ter uma postura de repressão ao mesmo tempo do garimpo legal e tudo mais, mas também de desenvolvimento local e de emprego, trabalho para os povos da floresta? Olha, é muito boa essa tua questão, Ingrid. Porque, na verdade, no nosso tempo, como eu falei, nós seguindo a linha da marina, nós reduzimos a metade o desmatamento da Amazônia em dois anos. Não é pouca coisa. Interessante, o emprego na região e no Brasil, nesse período, cresceu em média 6, 7% ao ano. O que mostra que o combate ao crime ambiental em nada atrapalha o desenvolvimento econômico da sociedade. Ou seja, a gente deu pancada no crime, estimulamos práticas sustentáveis, até com recursos do fundo da Amazônia, porque só da Noruega nós conseguimos um bilhão de dólares, algo como cinco bilhões de reais. Só foi gasto metade disso. O Bolsonaro conseguiu paralisar isso durante quatro anos. Ele ia lá fora com o Pires pedir dinheiro e tinha aqui 2 bilhões e meio, que ele paralisou. Por quê? Ele desativou o COFA, que é o Comitê Orientador do Fundo da Amazônia, e disse que o dinheiro não ia ser para aqueles 10 pontos que a gente tinha listado, que era estimular o extrativismo sustentável, estimular o manejo florestal sustentável, estimular a fiscalização e a pesquisa científica. Ele falou não, ele e o Salles disseram que esse dinheiro vai para outra coisa, vai ser para indenizar proprietários de áreas que viraram partes. Ora, já tem um fundo para isso, que é o fundo da compensação ambiental. Então, os noruegueses, os alemães também falaram, espera aí, não é para isso que a gente deu dinheiro, para indenizar proprietários, porque isso em nada muda o clima. O que muda é combater o desmatamento e estimular práticas alternativas, que é o ponto da tua pergunta, sem o que você não diminui o desmatamento. E só para concluir, explicando um pouco melhor a moratória da soja. Então, o que era? Eles precisavam estar em vigor até hoje. O Salles tentou desfazer e não conseguiu. Eles têm que exportar a soja, a BIOV, que é a Associação Brasileira dos Exportadores do Óleo Vegetal, o OVE, é óleo vegetal, que é óleo de soja. Eles tendo um selo verde, senão não entra nos Estados Unidos e na Europa. Então, o que a gente disse? A gente falou, muito bem, a gente dá o selo verde, mas vocês não compram soja de área desmatada há menos de dois anos. Como isso foi assinado em 2008, eles não podiam comprar soja de nenhuma área que tivesse sido desmatada de 2006 para cá. Olha, isso foi tão interessante. Assinaram a moratória, além do governo, assinaram o CRIMPIS, o WWF, Amigos da Terra. Então, passou um ano, a gente foi verificar se isso estava valendo ou era fake. Então, isso foi comprovado por três satélites diferentes. Um satélite do governo, que era do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Um satélite da BIOV e outro satélite que foi contratado, só por um tempo, para esse percurso, pelo Greenpeace e WWF. Resultado, 890 quadrículas analisadas, eles cumpriram a moratória da soja em 92%. A soja deixou de ser fator determinante do desmatamento da Amazônia. Isso é muito importante. Isso mostra que você tem que dar pancada, mas tem que conversar e induzir ao bom desenvolvimento. E esse é exatamente o programa do Lula e da Marina. Vai ser retomado agora. Estimular, por exemplo, o Pacto da Madeira Legal. Só para dar uma explicação rapidinha aqui. Qual é o Pacto da Madeira Legal? A mesma coisa. Eles diziam que tinham que cortar madeira independente da origem, porque senão iam fechar um milhão de empregos, de lojas, de imóveis, de exportação de madeira, construção civil, etc. Por quê? Porque não havia planos de manejo licenciados, nem pelo IBAMA, nem pelos órgãos estaduais. Gente, ou não, tudo bem. Então, a gente vai duplicar... Já vou explicar melhor o que é plano de manejo. A gente vai duplicar os planos de manejo licenciados federais e estaduais e vocês se comprometem a só comprar madeira originária desses planos de manejo. Não é nem madeira certificada, Ingrid, que isso é muito mais complicado. Para certificar madeira, você tem que provar que não usa agrotóxico, que não usa trabalho infantil, que não usa trabalho análogo ao escravo. É muito mais difícil. Esse não era só dizer que a madeira veio de origem de uma produção licenciada. Só isso. Bom, em duas palavras, o que é um manejo florestal? Uma árvore demora oito anos para crescer. Você pega uma área, claro que já foi desmatada ano passado, divide em oito blocos. Em cada ano, você corta as árvores de um bloco, portanto, um oitavo da área total não faz o corte raso, faz o corte inclinado. No ano seguinte, você vai para a segunda área. Quando chega no oitavo ano, a primeira área já cresceu a madeira. Então, você pode infinitamente, indefinidamente, usar madeira boa, gerar emprego, sem cortar uma árvore nativa da Amazônia. Isso vale para o cerrado também. A Finlândia, a Noruega, são países que têm uma base florestal também. E eles têm hoje a mesma cobertura vegetal que tinham há 100 anos atrás. Porque, já há 100 anos, eles usavam o manejo florestal. É isso. Muito bom. E essa é a resposta, por exemplo, em relação à agricultura. Porque existe também, historicamente, no Brasil, há essa certa pressão, essa certa dificuldade na relação, por exemplo, entre a pauta ambiental e entre a agricultura no país, que é, sobretudo, uma agricultura, historicamente, de commodity, de produção, menos de alimento para o mercado interno, mas para exportação. Como é que você vê, em termos de desafio também para esse governo, de fazer esse diálogo? Eu sei que você teve recentemente, por exemplo, na feira do MST, que veio mostrando produtos. O MST se tornou uma referência, por exemplo, em produção de arroz, não só para o mercado brasileiro, mas América Latina. Como é que você vê aí esse arranjo? Precisa ser feito um arranjo entre essas duas pautas para que elas conversem melhor? Olha, Ingrid, quando eu estava no governo, estava se discutindo o Código Florestal. Os grandes proprietários iriam colocar a agricultura familiar contra os ecologistas. E diziam o seguinte, se fosse mantido o Código Florestal, os agricultores familiares não iam poder plantar nada, iam tirar a vaquinha deles, o cabritinho, iam tirar tudo da encosta que ele tinha, uma árvore frutífera. Eu fiz um grande movimento à época aproximando a área ambiental da agricultura familiar. Na época, o ministro de desenvolvimento agrário, que hoje seria o Paulo Teixeira, na época era o Guilherme Cássio. era um quadro muito bom do PT do Rio Grande do Sul. E eu tinha um diálogo muito bom com a CONTAG, com a MST. Então, a ideia foi o seguinte, vamos tratar diferentemente a agricultura familiar. Para elas, as áreas de APP, o que é APP? Área de preservação permanente, é margem de rio e encosta. Essas áreas já contam para a reserva legal. Reserva legal é aquele percentual da terra que você não pode desmatar. na Amazônia, 80%. Aqui, no Sudeste, é 20%. Mas, realmente, uma propriedade muito pequena. Se você somar os 20%, mais margem de rio, mais encosta, ia ficar muito pouquinho. Então, a gente falou, vamos tratar diferentemente a agricultura familiar. Para a agricultura familiar, as áreas da APP vão contar como reserva legal. Então, já começou a melhorar para o lado deles. E várias outras coisas. Foi uma discussão de meses, até que a gente firmou esse pacto. Agora, uma boa parte da agricultura comercial, o agronegócio, que exporta, ela adota práticas bastante melhores. Por quê? Porque, se ela desmatar, se ela usar agrotóxicos que já estão proibidos na Europa, elas simplesmente não vão conseguir. Seus produtos vão ser boicotados. Eles já ficam doidos para boicotar os produtos brasileiros por causa da concorrência. Então, como diria o Tim Maia, me dê motivos. Me dê motivos. Quer dizer, se além do protecionismo da França, da Alemanha, você pisar na bola e cometer absurdos ambientais, os nossos produtos vão ser, como já estão sendo, no tempo do Bolsonaro, várias redes de países nórdicos, europeus, já não aceitavam até carne, até outros produtos. Muito bem. Então, o que acontece? Falando muito rapidamente para quem não está muito afeito ao tema. Primeiro, a Embrapa é um espetáculo da natureza. É uma empresa espetacular de pesquisa. Ela já tem o combate biológico às principais pragas. A praga não é um bichinho, a praga é um desequilíbrio. Você tem que buscar um outro ponto de equilíbrio. Por exemplo, você tem o bisolinho que pega a lagarta da soja. Você tem a joaninha que pega o pulgão da couve e não joga veneno, não intoxica o lençol freático nem os agricultores. Então, a gente tem que sempre prestigiar a Embrapa. Há uma outra coisa que se chama plantio direto. Plantio direto é algo que já foi descoberto há mais de 100 anos na França, mas o Brasil hoje tem uma grande área de plantio direto. Ou seja, ao invés de você revolver profundamente toda a terra, você revolve muito superficialmente e combina o plantio direto com a adubação verde. O que é a adubação verde? Você pega resto de folha, resto de fruto e usa isso como uma adubação orgânico para a agricultura. Você faz uma agricultura mais barata e menos dependente de defensivos como os que a gente importava da Ucrânia e até teve problema durante a casa dessa guerra. Então, uma parte boa da agricultura comercial de exportação, top do agronegócio, já sabe que pode aumentar a produção sem derrubar nenhuma árvore. Por quê? Porque aumenta a produtividade. Então, você aumenta em intensidade e não em expansão horizontal. Outra, nós temos hoje, Ingrid, segundo a Embrapa, segundo a Embrapa Solo, nós temos 130 milhões de hectares de pastos degradados que podem ser recuperados. então, você pode recuperar os pastos degradados, absorver carbono, plantar o que você quiser, milho, soja, feijão, o que você quiser, sem derrubar uma árvore da Mata Atlântica, do Cerrado, da Caatinga ou da Amazônia. Eles sabem disso. Então, quem desmata mais? O desmatador ilegal, a maior parte desses desmatadores ilegais não exporta. a maior parte desses desmatadores ilegais não cumpre, mas só que eles são, por exemplo, no Bolsonaro, eles, junto com os garimpeiros e junto com outras categorias de grileiros, eram a tropa de choque do crime ambiental e era uma base política de apoio ao Bolsonaro. Ele recebia, com o avião da FAB, os garimpeiros, recebia grileiros e recebia desmatadores que eram apoiados por deputados da base dele que acobertavam e brigavam para passar a boiada e acabar com a legislação ambiental deixando as mãos livres deles praticarem os crimes e as mãos atadas do IBAMA, do ICMB e da Polícia Federal. Inclusive, demitido foi o meu companheiro delegado, Saraiva, Alexandre Saraiva, foi exonerado e punido, o que fez a maior apreensão de madeira da história do Brasil. Então, essa é a verdadeira história. É inacreditável. Mas, pegando esse teu gancho, eu queria te perguntar, então, se a gente pode dizer que a reforma agrária, ela, de uma certa maneira, então, contribuiria para a redução do desmatamento. Sim, sobretudo, você falou que eu tive na feira do MST em São Paulo, realmente eu tive lá, fiz uns vídeos e tive até numa mesa que estavam os nossos ministros, estava o Stedley. Eu vou te dizer, eu conheço o MST desde o início, participei de ocupação de terra improdutiva antes de eu ser deputado. Você nem era nascido ainda. O MST, no início, não era ecológico, não era. Ele foi ficando, até por necessidade, e foi ficando cada vez mais, porque essa feira de São Paulo era a feira agroecológica do MST. Uma maravilha de diversidade e produção de todo o Brasil, todo tipo de coisa. Até cachaça ecológica eu bebi lá, cachaça orgânica, que é um pouquinho adernado, mas sempre para a esquerda. Eu só adernava para o lado esquerdo. Então, uma beleza. Então, hoje em dia, a agricultura familiar do MST, mas não só do MST, da Contag, de associações, de cooperativas do Sul, essa agricultura familiar ela não desmata, tem muito pouca terra, ela tem que cuidar da terra, ela tem que cuidar da água. Se ela não preserva a florestinha que ela tem, ela não vai ter água. Sem água, ela não tem o cabrito, ela não tem o feijão. Eles sabem, o grande latifúndio da monocultura, de eucalipto, de soja, tem 40, 50 mil hectares. Um pequeno agricultor, mesmo do sul do Brasil, ele tem uns 20, 25 hectares. Então, se ele não cuidar bem do solo, para não ter erosão, se ele não cuidar bem das nascentes, para garantir a água, para a criação dele, para a cultura dele, ele morre de fome. Então, eles foram virando ecológicos, não é porque alguém chegou lá e deu uma aula de ecologia, é pela sobrevivência deles. Hoje em dia, a agricultura familiar no Brasil, e não só do MST, ela é basicamente sustentável. Ela planta mais do que corta. Ela conserva solo e a Embrapa ajuda em técnicas de conservação do solo. E ela preserva cada nascente. Tem que botar árvore em volta, senão a nascente seca. Então, você tem razão no que você está dizendo. Não há essa contradição. mesmo o diálogo. Agora, o presidente Lula, ele está com esse problema, que a base do agronegócio foi para o lado do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro dizia, não, vamos liberar os agrotóxicos, vamos criminalizar o MST, vamos acabar com os impostos, e eles foram para o lado de lá. Agora, eles querem recompor. Eles, claro, dependem do governo. Olha, o Bolsonaro estava conseguindo fechar as portas para exportação para a Europa e para a China, por causa que ele comprou guerra com esses países e o Lula, com a política externa nova, está reinserindo o Brasil no mundo. Isso é bom para o agronegócio. Mas eles ainda têm isso. Eles ainda têm muitos militantes políticos e alguns parlamentares que financiaram o 8 de janeiro, que financiaram os atos golpistas. então, o Lula tem essa dificuldade. É claro que o MST ocupa aqui, ocupa ali, às vezes aumenta a tensão. Eu acho que o MST devia ponderar isso. Fez uma pressão, o Lula e o Paulo Teixeira anunciaram um plano emergencial de reforma agrária, que vai ser ainda aprofundado, mas que é bom. Agora, o MST também comete erros, todo mundo comete erros. Eu cometo, até você, Ingrid, comete, é inacreditável, mas é verdade. O Lula comete erros, mas ele acerta muito mais do que erra. O MST ocupou uma área da Embrapa, dá para nós. Isso foi uma sorvetice, não podia ter feito isso. Veja bem, eu sou aliado do MST, fui na feira do MST, mas me sinto à vontade para dizer que foi um erro ter ocupado isso. Uma área produtiva, não devia ter ocupado. Área improdutiva, claro, é diferente. nesse momento o governo está querendo acertar, o Congresso é conservador, o MST tem todo o direito e deve, tem a obrigação de colocar suas pautas que nós apoiamos. Tem que ter habilidade, assim como o presidente Lula está acertando a mão, porque o Congresso é muito mais reacionário do que era nas outras gestões dele. O bolsonarismo, não existia bolsonarismo dessa forma, eu fui governo Lula, eu fui segundo governo Lula, imagina se havia essa, o Congresso não estava empoderado com essa história das emendas do orçamento secreto, que na cabeça deles tem que continuar de outra forma. Então, é uma situação difícil, muito difícil. Então, todos nós temos que ver como agir. Eu tenho falado, eu sou a vontade, eu sou o maior companheiro da Marina, defendi o ministério dela, quando o Lula não estava conversando com a Marina na campanha, eu disse que ele devia dedicar à Marina pelo menos metade do carinho que ele dedicava para o Alckmin. E, felizmente, deu certo essa aliança. Então, eu sou até um, não sou o único, suplicível nessa linha, o Haddad, eu sou um dos que ajudou esse casamento do Lula com a Marina. Mas eu também acho, por exemplo, eu pedi muito para a Marina para botar o Alexandre Saraiva, ajudar na fiscalização, para fazer essa Força Nacional Ambiental. eu acho que você apoiar alguém não significa que você não dê uma apertada, não peça alguma coisa para dar certo, não é para dar errada, para dar certo. Então, o MST é a mesma coisa, mas eu acho que tem razão. Pode, deve fazer esse diálogo, porque tem esse grande setor que não quer desmatar. Agora, tem que abrir a alternativa e eles têm que largar um pouco essas lideranças do tempo do Bolsonaro. eles continuam na cabeça com essa história do bolsonarismo. Então, é claro que a gente tem que se aliar às lideranças que estão vendo que o Lula abriu outra vez o mercado da China, abriu outra vez o mercado da Europa, relançou a pauta ambiental que o Brasil já tinha virado um pari ambiental. Então, eu acho que essa turma tem que abrir o olho. Vamos trabalhar para melhorar o Brasil, melhorar a economia, melhorar o nosso povo. Sim, muito bom. Agora, ampliando aqui essa nossa conversa para um... complexificando mais isso, tratando aqui do capitalismo internacional e como isso interfere, por exemplo, na questão ambiental, queria te perguntar das doenças zoonóticas. A gente viu a Covid-19 é uma delas, quer dizer, no caso, doenças zoonóticas aquelas que são os vírus, bactérios, parasitas que vêm, inclusive, da vida selvagem e que impactam aí humanos, enfim, como a gente viu não só a Covid, a gripe suína e tudo mais. Como é que você vê essa questão? O que precisa ser feito na sua concepção e tudo que a gente precisou aprender também em relação à Covid-19? Não sei se a gente aprendeu muito, porque eu acho que as coisas continuam. A gente tinha ali uma certa, talvez um sonho, um desejo de todos nós de que algo no mundo fosse mudar nesse sentido, mas parece que não foi muito bem assim que aconteceu. mas como é que você vê esses desafios, sobretudo aqui no Brasil também, que é um país... Olha, Ingrid, que bom que você tocou nesse assunto, porque eu acho que a Covid-19 em matéria de obscurantismo, em matéria de negacionismo, ganha o top, top. Quer dizer, um presidente negacionista que iria a força empurrar uma cloroquina que não serve para absolutamente nada, a não ser para combater a malária. Aliás, eu não sei se você sabe, quando eu trabalhei na Guiné-Bissau, eu tomei cloroquina e perdi um pouquinho da audição, 15% da audição. A minha mulher disse que eu só não ouço o que não me interessa. Mas é verdade, mas está estável, eu ouço quase tudo. Mas não servia para combater o Covid. Então, quanta gente desses 710 mil que morreram poderiam ter sido salvos se o governo não fosse negacionista? Ainda bem que nós temos a ministra Nízia Trindade, da Fiocruz, que é uma pessoa maravilhosa, é uma amiga da ciência, tem uma visão ótima sobre política de saúde mental. A Nízia tem uma visão maravilhosa de política democrática, de drogas, que é uma coisa que o governo Lula vai ter que enfrentar, porque essa política de drogas atual favorece muito mais a parte corrupta da polícia e dos traficantes em tope as prisões de usuários que não poderiam estar. Nós somos a terceira população carcerária do mundo. Mas, voltou, estou desviando do tema, saúde. Então, a Nízia é uma maravilha da natureza. eu conheço a Nízia há mais de 15 anos, ela que me apresentou, ela e o Tenório, que você bem conhece, o Luiz Tenório, nós homenageamos há pouco tempo, me apresentou a turma da Fiocruz que cuida de saúde do trabalhador. E nós conseguimos fazer com o apoio da Fiocruz a lei de banimento do mercúrio, a lei de banimento do amianto, o asbestos amianto, a lei de banimento do chumbo tetretila, e o Rio foi precursor nisso tudo. E muitos e muitos operários não morreram com asbestose por causa do amianto, não morreram contaminados pelo mercúrio, não morreram contaminados pelo chumbo nas refinarias, por causa que a gente fez a lei, fez cumprir a lei, porque a Fiocruz deu o fundamento e quem deu a força para nós foi a Nízia que é a nossa ministra da saúde. Então, a ciência está no comando. Isso é muito importante para todas as áreas. Para a área da agricultura, por exemplo, a ciência diz que muito agrotóxico demais, o que vai acontecer? Você vai endividar o agricultor, contaminar o lençol freático, nós vamos ter a nossa dose de alha de veneno na sua alface que você gosta de comer, no seu agrião, no seu tomate, você está ingerindo a sua dose de alha de veneno. Então, a ciência no comando, a gente vai mudar a política de drogas, vai mudar a política da prevenção na saúde das vacinas e vai mudar a política de agrotóxico. Essa é a minha esperança. Sim, muito bom. E é porque a gente precisa trazer mais essa discussão sobre quanto que isso impacta também a vida das pessoas, inclusive nos grandes centros urbanos, porque ainda tem, Minka, ainda tem uma certa dificuldade nesse diálogo, sobretudo os ambientalistas que há muitos anos como você estão aí na luta, porque parece que são coisas distantes, muito distantes da realidade, mas quando a gente vê enchentes, por exemplo, no litoral de São Paulo, quando a gente vê, inclusive, como eu falei, essas doenças zoonóticas que são causadas pelo capitalismo predatório, tudo isso tem uma relação muito direta com tudo que a gente está falando aqui, sobre a necessidade da defesa da pauta ambiental. Mas como trazer isso para a realidade das pessoas? Como fazer, por exemplo, com que os jovens, com que as pessoas nos centros urbanos adotem isso pelo entendimento, como você falou dos agricultores familiares, é pela sobrevivência de todos nós, porque a espécie humana é que acaba, o mundo continua. Ingrid, você tocou num ponto que eu sempre bato muito com o pessoal nosso, do clima, os cientistas, que é essa história do diálogo. Por exemplo, 95% das pessoas, se você começar a falar de emissão equivalente a CO2, mitigação, adaptação, que é o jargão climático, 95% das pessoas já patinaram na maionese, completamente. Agora, se você falar o seguinte, olha, se você desmata a Amazônia, diminui a chuva, diminui a água, vai ter crise de energia, você vai botar térmicas a carvão e a óleo para funcionar, a energia vai ficar mais cara, então vai fazer um buraco no clima e vai fazer um buraco no teu bolso. Então, as pessoas começam a ver que há uma relação entre o desmatamento da Amazônia e ela pagar mais caro a conta de luz, por causa que a crise hídrica está ligada à crise energética, que grande parte da nossa energia vem da hidroeletricidade. se os reservatórios diminuem por falta de chuva, isso tem a ver com o desmatamento não só da Amazônia, sobre isso também do Cerrado, Amazônia e Cerrado, você vai ter menos água para a agricultura, vai ter menos água para a geração de energia e vai doer no teu bolso a conta de luz. Por exemplo, se você falar que substituir os ônibus por ônibus elétricos, mas também incentivando muito mais o sistema ferroviário, metroviário e cicloviário e dizer que esse problema central é a questão do clima, pode ser que muita gente com o que tem a ver eu andar de ônibus, eu andar de carro, eu andar de trem, mas se você falar assim, olha, qual é o principal fator da poluição urbana? Poluição do ar, poluição atmosférica que faz as pessoas adoecerem. Em São Paulo, o número de crianças e velhinhos que ficam com ataque de asma, que ficam com problema de bronquite, que chegam a morrer, é muito grande. No inverno, forma o chamado efeito capacete, então, o ar frio diminui a dispersão dos poluentes, então, para o mesmo poluente emitido, você respira muito mais poluição porque o frio faz um efeito capacete e não deixa esse poluente se diluir, se dispersar. Então, se você falar, não, olha, os ônibus e caminhões, além de fazerem muito mal ao clima do planeta e aumentarem o efeito estufa, eles também fazem muito mal à saúde, porque a poluição sonora que nos ensurdece, as pessoas não conseguem dormir direito, não conseguem estudar, não conseguem fazer amor em paz, porque nós estamos numa cidade muito barulhenta. Então, ninguém gosta de barulho, ninguém gosta da fumaça, então, você fala, não, a gente tem que mudar para o sistema, botar mais trem, metrô, ciclovia e barca para o clima, mas também para o pulmão do teu filho e para o teu tímpano, para você não ficar surdo. Então, aí é uma linguagem que as pessoas começam a entender, mesmo quem não acredita muito em mudança climática, não quer ficar surdo e não quer que o filho tenha uma doença pulmonar. Então, eu acho que a gente tem que tratar do jargão climático de uma forma que todo mundo entenda. Desmatou, faltou água, você vai aumentar a conta de luz, vai pagar mais caro. Mais ônibus e caminhão, você vai ficar ensurdecido e o teu vovô vai morrer no inverno por causa da poluição do ar. Quem sabe aí a ficha cai. Sim, muito bom, Mink, porque a gente precisa ter uma visão integral da ecologia. Nós fazemos parte da natureza, a natureza não nos serve, porque esse é o discurso, esse discurso antropocêntrico que a gente vem, enfim, recebendo ao longo de tanto tempo no Brasil. E aí, entrando também, continuando nesse assunto, por exemplo, a gente fala aqui no Brasil, no Divã, muito inclusive sobre esse processo, o processo também de invasão, colonização no Brasil, que também tem uma relação muito com a construção de uma cultura e de toda uma narrativa que exclui da nossa cultura, por exemplo, os povos indígenas. E não é à toa com o que aconteceu com os Yanomamis, as pessoas às vezes, muitas vezes no Brasil, se chocam com coisas que acontecem fora do Brasil e não conseguem se chocar com o que aconteceu, aquela situação absolutamente trágica com os povos Yanomamis. E isso tem muito a ver também com esse processo que é um processo de destruição de uma cultura, porque você aniquila o outro através da destruição da importância da existência dele. E, de certa forma, você acaba destruindo a própria necessidade de proteção da natureza, porque você está destruindo a cultura de um povo que tradicionalmente protege a natureza. como fazer para a gente reverter isso, acho que é um desafio que vai existir também no governo de mudar a cabeça das pessoas em relação aos povos originários. Deixa eu dizer, os dois anos que eu tive no Ministério do Meio Ambiente, nós ajudamos muito a FUNAI e o Ministério da Justiça em demarcar, homologar, 6 milhões e 200 mil hectares de terras indígenas. Claro, essa não era a função principal do Ministério do Meio Ambiente. A gente apoiou com o IBAMA, o ICMBio, até com recursos do próprio Fundo Amazônia, uma parte era para... São duas coisas diferentes. Demarcar, a maior parte das pessoas não sabe a diferença disso. Demarcar, que significa colocar marcos, significa delimitar. Homologar é quando você termina o processo e fica definitivamente consagrada, que é uma terra indígena homologada. portanto, fim de papo. Acabou. O Bolsonaro não só não criou um hectare de terra indígena, não demarcou um, não homologou um, ainda entrou com vários processos para diminuir terras já demarcadas homologadas. Um absurdo total. Então, isso do governo Lula com o Dino, o ministro Dino, aliás, nosso orgulho, o Flávio Dino, como ele está bem e a Marina terem feita essa ofensiva contra o genocídio Anomami e contra os garimpeiros ilegais foi essencial. Isso teve uma repercussão mundial. Ninguém imaginava que em tão pouco tempo ia se tirar, ainda não se tirou tudo, mas já se tirou mais de 80% dos garimpeiros que estavam ali. e olha o trabalho que deu. E morreu gente. E, desde o início, o nosso delegado Alexandre Saraiva, nas reuniões nossas com Marina, Isabela, Jorge Viana, Tarso Azevedo, no grupo de transição, o Saraiva dizia, olha, tem que cortar o suprimento, cortar as linhas de barco e de helicóptero que levam, porque lá, sem gasolina, sem mercúrio, sem comida, eles estão... E foi exatamente o que se fez. Claro, isso combinado com as ações locais, inclusive com o exército brasileiro. Esse é outro ponto, Ingrid. Eu, quando estive lá, grande parte das nossas ações tinham centenas, algumas, até mais de mil militares do exército e da aeronáutica. eu fazia reuniões com eles, com o nosso coronel Padrone, que você conhece, e com os dirigentes do Ibama, e falávamos, olha, não podemos permitir que eles tirem o verde da nossa bandeira. E os oficiais do exército respondiam, selva, selva, que é a palavra de ordem desses militares que atuam na Amazônia. Então, eles ajudaram muito. Eu sou reconhecido. Quando o pessoal nosso da esquerda dizia que todos os militares eram bolsonaristas, golpistas, eu falei, não é verdade. Não é verdade. O Bolsonaro cooptou muitos, degradou muito, isso tem que ser desfeito e é o que está sendo feito lentamente. Eu até saia porque poderia ser um pouco mais rápido, mas está no caminho certo. Agora, eu disse, a maior parte dos oficiais brasileiros podem ser esquerdistas, mas não é golpistas. São legalistas, a maior parte. uma parte considerável, o Bolsonaro deu tudo e qualquer coisa, cooptou com dinheiro, com cargo e com veneno na cabeça. Mas, então, é sempre bom lembrar isso. Nós não teríamos reduzido a metade do desmatamento nesses dois anos se não fosse o apoio do Exército. Uma conversa que eles entendem bem. Não vamos permitir que eles tirem o verde da nossa bandeira. Eu juntava a questão ambiental com a questão nacional, que é muito cara, é o Exército, é a bandeira. Eles começam jurando servir a bandeira, servir a pátria. A gente tem que resgatar isso tudo. Mas, voltando ao teu ponto, que é a questão indígena, eu me desloquei um pouco. Você está coberta de razão. Eu, há cerca de dois anos atrás, aprovei uma lei para ensinar culturas indígenas e culturas africanas na escola pública. Há uma lei federal sobre isso há 20 anos atrás que não é cumprida. E não tinha indígena, tinha mais a cultura africana. O que acontece? Agora, com a lei estadual, começa a ser feito. O município do Rio está cumprindo a lei e o Estado começou a criar um grupo para começar a cumprir a lei. O que é isso? Você não combate o racismo falando uma lei, acabou o racismo. Combate a LGBTfobia, acabou. Não. Por exemplo, a gente fez uma lei, você bem conhece, Lei Maria da Penha na escola. ninguém nasce machista, racista, aprende a ser. Então, você tem que ir para o banco escolar. Mas, voltando, essa lei de ensinar cultura indígena africana na sala de aula, tem muita gente que acha que todos os índios são uma coisa só. Todos os africanos são uma coisa só. Cada povo indígena tem sua história, sua religião, seu artesanato. E quem conhece isso tudo, você ama o que você conhece. e se você conhece e ama, você não vai odiar, você não vai aceitar que seja massacrado, você não vai aceitar o genocídio, assim como você não vai aceitar o racismo. Se você conseguir entender a literatura africana, a cultura africana, a resistência de cada um desses países. Eu trabalhei na Guiné-Bissau quatro vezes, trabalhei com Paulo Freire e Milton Santos, nosso grande geógrafo que já partiu, mas a gente nunca esquece dele, Paulo Freire Idem. Como é que foi essa experiência maravilhosa de trabalhar com Paulo Freire na Guiné-Bissau? Foi muito bom. O Paulo Freire tem uma vivência de lidar com símbolos. E ele lá tinha um desafio, porque lá na Guiné-Bissau se falava também outros idiomas que não português. Porque aqui o método do Paulo Freire ele pegava as sílabas, os fonemas, comida e associando as sensações. Lá o desafio era muito maior ainda, mas ele conseguia e conseguiu fazer tanta coisa. Ele é adorado na Guiné-Bissau até hoje. Quem me levou lá para trabalhar foi o Ladislau Dovbor, que saiu das prisões da ditadura junto comigo, com Gabeira, com Liste Vieira, com Apolônia de Carvalho e chegou a ser praticamente ministro de planejamento da Guiné-Bissau. Então, ele que levou eu e o Milton Santos para trabalhar lá e o Ladislau é casado com uma filha do Paulo Freire. Então, o Paulo Freire tinha condições lá de fazer um trabalho educador maravilhoso. Que história, que sensacional. Mink, olha, eu te agradeço muitíssimo por essa conversa, acho que é uma conversa fundamental, como eu disse, a gente ampliar esse debate sobre a questão ecológica para além desse universo dos ambientalistas. Todos nós temos uma responsabilidade direta com isso e eu acho que você conclui muito bem quando você traz essa questão do ensino tanto da cultura indígena quanto da cultura africana para que a gente tenha esse olhar e se aproprie de uma história que é nossa. Essa é a verdadeira história do Brasil. Durante muito tempo a gente aprendeu muita coisa equivocada. Eu mesmo, nos livros de história, isso não faz tanto tempo, a gente aprendia coisas absurdas. sobre todo esse processo da colonização sobre os indígenas. Então é muito importante como você diz isso muitas vezes e eu acho fundamental essa tua fala que a gente não combate o racismo, a gente não combate o preconceito somente com o poder de polícia. A gente tem que fazer realmente mudar consciências. Eu acho que esse é o desafio que todos nós temos. Então concluir com essa tua fala eu acho muito bom porque a gente tenta sempre concluir essas conversas aqui do Brasil um divã com um desafio um desafio que é para todos nós. Eu queria apenas também falar a gente está aqui numa mídia independente alternativa a Carta Capital quero dizer o seguinte Carta Capital parabéns vocês estão de parabéns as nossas mídias alternativas resistiram ao obscurantismo resistiram à ditadura resistiram ao fascismo do Bolsonaro garantindo a pluralidade aprofundamento a diversidade de opiniões eu queria sempre prestar a homenagem aos que abrem espaço para um diálogo um debate aprofundado de alto nível sem censura e sem preconceito parabéns Carta Capital muito bom Mink muito obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite toda quinta-feira às 11 horas um episódio novo de Brasil no Divã acompanha a gente por aqui Música Música Música